Eles, eles, eles. Ei, Rafi! Ei, Rafi! Ei, isso é o taqui da Rafi! Ei, Rafi! Vamos a aplausos aí! Tchau, senhoras e senhores, esse aqui é Itabelaba, na Bahia! Vamos lá, Itabelaba, na Bahia! Eu sou Itabelaba, na Bahia! Dia 30 de novembro tem uns passas no cinema. Você vai dizer assim pra mim, eu vou dizer, que dia é, gente? Você vai dizer 30 de novembro, qual o filme com os passas, ok? Dia 30, ok? Tá? Agora! Peraí! Vai pôr mal, hein? A galera tá na dúvida aí, todo mundo tá no carro de frente. Que dia é o dia a estreia dos passas? Que dia é, gente? Dia 30 de novembro, quinta-feira agora, qual é o filme? Correio! Correio! Peraí! Eu quero agradecer que realmente você fez uma participação líquida. Você realmente... Eu vou dizer, você é uma roubada! Vai pra foto aqui! Entra no meio aqui também! Doito de novembro ali! Tu aqui! Vai pra dar uma foto com nós! Vai! Basta aqui embaixo, você vai ficar com o corpo todinho! Gente, todo mundo levanta as mãos! Levanta as mãos! Abra aí... A 배ção! Abra aí... Essa é a mulher! Pera aí... Vai! Abra aí... Não, vai! Tirou? Ganhou... Invita, limita, limita... Linka, limita, limita, limita... Diz com dois librinhos. Diz com dois librinhos. Olha... Deixa eu falar uma coisa. Você realmente deu o irmão a mais... Não aceitou a brincadeira... Deixou o rapaz com o seu car quieto... Ele foi uma vez na luta... Vamos bater palma pra ele, que ele arrepentou. Obrigado pelo carinho. De coração, viu? Que é isso? Vem de lá. Vem com quem? Eu, minha filha, meus amigos. Já aconteceu de você lá, não? Vamos juntos, não? Parabéns. Palmas para ele que participou, todos que participaram. Muita gente acha que é determinado que a gente tem as pessoas, mas não é. Salve o Teité, venda o Teité, participa o Teité e aceita o Teité.